Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal vamos jogar pela primeira vez o jogo Shadow Hunter Shadow Hunter, é esse que vocês estão vendo aí, lógico Vamos ver qual é o do game, tá, tô jogando pela primeira vez, não sei ainda do que se trata, vamos ver Beleza, vamos ver, a gente tem alguma, só os comandos aqui Então vamos lá Aqui na espada eu tenho o ataque básico né, eu acho que é isso E eu acho que aqui a gente tem os poderes Cadê Tá Não sei se é um bug, mas a música de fundo parou Até porque também esse game ele está ainda em fase beta, ele não foi Ainda não Não é em fase beta, em early access É, beta também Não foi liberado ainda Mas é possível você experimentar o jogo Antes dele ser lançado oficialmente e foi isso que eu fiz aqui Bom, aparentemente completei o primeiro objetivo, a primeira missão Tá, ganhei aqui um, uma roupa diferente Aqui eu posso tentar de novo ou eu posso ir para o próximo Então vamos para o próximo, já que temos esta possibilidade Opa, agora veio um Eu ia falar que agora tinha vindo algo de Algum som de fundo, mas Só ali no começo mesmo É, aparentemente agora inimigos mais Difíceis Ó, que seta para cima Ele vai andar também Dá um pouco dos poderes aqui também Tô usando o basicão aqui Olha só Uns combo louco ali Olha só Ah, isso aqui é importante Tem que aprender a usar bem isso aqui Que esse daqui é Faz uma grande diferença Beleza, recompensa daqui Uma pedra de diamante Uma chave Chave de campanha Esse recurso que é usado para entrar Falabouso Desbloqueou Sombra da espada Uma coisa assim Equipar, vamos lá Para o próximo Ah tá, então desbloqueei o novo Novo power aqui Lembrando que No meu caso eu tive que configurar Porque eu estou usando um emulador Mas para quem for jogar no celular Não tem que fazer absolutamente nada Ele já vai ficar disponível ali Essa escorregadinha É boa hein Olha só Olha só Desviar de altos ataques Sou o Ben Olha só Moleque Quando a gente está no meio assim A gente pode até Se esquivar mais rápido Deixar eles em posições Em fila Para enfrentar um por um Fica bem mais rápido Completo Completo Assim Em se falando de um jogo Para Android É um jogo bom É um jogo assim Bom É Não sei se porque está em modo Beta ainda Não tem aqueles anúncios Anúncios chatos Geralmente tem Alguns que tem Não vier com aqueles anúncios chatos Então Opa Dá um boss aqui Acaba tornando o jogo Ainda mais interessante Porque Eu esqueci de usar Os poderes aqui Ah não Não é boss não Achei que tinha Que era um boss Por causa que apareceu Um Um life Grande lá Mas Não é Eita Sai daí Loco Aê Agora usei Na hora certa Esquivadinha Olha só E completamos Mais uma Mais uma Level Terceiro Level Desbloqueei Alguma coisa Aqui Mercador Comerciante Acho que é isso Aqui Tivemos mais um poder Alguma coisa Vamos equipar aqui E vamos para A próxima Então Tivemos mais um poder 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era. Acabou. Acabou mesmo. Bom, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Um joguinho que vale a pena, na minha opinião, vale a pena jogar aí. Não sei se vão colocar anúncios ou vamos limitar o jogo em alguma coisa quando lançarem oficialmente, mas está aí então. Shadow Hunter, vale a pena passar algumas horinhas aí jogando esse jogo. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo. Um beijo do Neigu. Um beijo do Neigu. Um beijo do Neigu. Obrigado.